Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Alves, estou aqui na mansão das artes e vou fazer um trabalhinho para vocês aqui com produtos da LitoCart, tá? Vai ser uma caixinha de costura, ela é um pouquinho maior para que você possa guardar todo o seu material de costura aí em casa. Então, vai ser uma peça em scrap decor e nós vamos usar muitos apliques decorando toda a peça. Vamos fazer junto? Para preparar nossa peça, eu vou estar trabalhando com a goma laca, tá? A goma laca eu vou selar ela, como eu poderia estar selando com uma base para artesanato, mas como eu vou aplicar uma tinta cinza, que é um tom bem fechado, um grafite, eu vou selar com a goma. Eu preferi selar com a goma do que com a base branca, ok? Então, vamos lá. Uma laca, eu sempre opto pelo pincelzinho de cerdas duras, tá? Ele é mais, ele ajuda a correr e não estraga o pelo do pincel. Sempre uma camada fininha, vai aplicar nela toda, tá? Esse selante, ele se assemelha à base. Eu utilizo ele sempre para fundos escuros, fundos menos abertos, tá? Quando eu vou trabalhar uma cor clarinha, um branco, um bege ou um mineral, vale a pena usar a base. Exceto em peças a laser, né? Eu estava esquecendo de falar isso para vocês. Exceto em peças a laser. Peças recortadas a laser, independente do tom que vai ser utilizado, é bom sempre passar uma goma laca. Então, a gente vai fazer esse processo aqui na peça toda, aguardar a secagem e vamos lixar, ok? Bom, a nossa peça já está toda com goma laca, ela ficou bem áspera, agora a gente precisa dar uma lixadinha, tá? Aqui eu estou trabalhando com uma lixinha 400, essa aqui é 400, a gente vai acetinar bem o MDF para poder receber a tinta, tá bom? Tira toda a fereza da madeira. Super macia, tá? Bom, meninas, já lixamos toda a peça, tá? Ela está toda macia, prontinha para receber a nossa tinta, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com a cor grafite, tá? Em toda a peça. A cor que a gente vai usar o grafite. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com o rolinho de espuma, que eu vou fazer a parte externa. Vou começar pela base da caixa. Quer que eu veja assim? Melhor? A gente vai fazer aqui toda a peça. Se você quiser fazer só os cantinhos, onde não vai entrar papel, pode também, mas eu vou fazer tudo, tá bom? Então, vai ser uma de mão, nós vamos secar e vamos repetir a outra camada, tá? Com duas camadinhas, ela fica bem fechadinha. Então, olha, quando a gente trabalha uma cor escura, está aqui o porquê da goma laca, tá? Eu apliquei a goma laca, mantive o MDF no tom natural dele, e aí eu vou subir uma corzinha mais fechada. Então, não haveria necessidade de eu colocar a base. Então, nesse sentido, a goma laca me ajuda bastante. Cobertura perfeita, né? Com uma de mão, a gente sempre dá duas, porque quando a gente seca, a gente percebe alguma falinha, alguma imperfeição, tá? Agora vai ficando bem bonito. Então, meninas, nossa caixa já está toda pintadinha, tá? Eu dei duas limões da tinta grafite nela, intercalando a secagem, tá? E agora a gente vai começar a decorar com os nossos papéis aqui da Vitocarte. Como eu disse pra vocês, o nosso tema vai ser costura, tá? Então, a gente tem esses lindos papéis aqui que a gente consegue compor. Eu vou trabalhar esse papel na tampa, e vou trabalhar as laterais com esses dois fundos, tá? Então, eu vou fazer duas laterais com esse fundinho de bolinha, e duas laterais com esse fundinho aqui mais estampadinho, tá? E aí, nós vamos compor com recortes bem legais, tá? Então, é o seguinte, o que que eu vou fazer aqui? A nossa caixa, a caixa aqui tem 25 por 25 o tamanho dela, a tampa, consequentemente, é um centímetro maior, tá? Então, ela tem 26 por 26. Eu vou trabalhar aqui com 24 centímetros, eu quero que o papel preencha essa área, tá? Então, eu vou trabalhar com 24 centímetros por 24. Na lateral dela, eu vou trabalhar aqui com 24 centímetros por 7 de altura, tá bom? Então, agora eu vou fazer o corte dos papéis. Então, meninas, eu vou dar uma dica de corte, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com a base de corte. Então, essa base, ela já vem toda numerada, ela já é toda marcada com os centímetros. Cada quadradinho pequeno desse é um centímetro. O quadrado maior, nós temos cinco centímetros. Então, aqui eu vou cortar com 24. Um quadrado, dois, três, quatro, 20 centímetros. E eu conto mais quatro quadradinhas ali, 24 centímetros, tá bom? Então, a gente marca com a régua, de preferência uma régua de metal, que ajuda mais a gente, a gente tem mais segurança. Com o estilete deitado, gente, quem corta é a lâmina, não a ponta. Eu vou trazendo o corte até o final e o meu papel sai inteiro. Então, nós já temos aqui o nosso papel com 24 por 24. Então, a gente passa a cola branca, estica com o pincel de certas duras, tá? Bem esticadinha em toda a área, desconsiderando as bordas, né? Que a gente cortou o papel um pouquinho menor. Ele vem com o papel aqui, eu vou só posicionar. Com a ajuda de uma espátula, a gente tira todo o ar que possa estar aí embaixo. A gente vai fazer isso dos quatro lados. Sempre alternando os dois papéis, tá? Vai ser dois lados com as bolinhas e dois lados estampadinho. Vou só confirmar, esse aqui. A espátula. Totalmente coladinha. Então, aqui, ó, nós já temos os quatro lados coladinhos, tá? Fica bem bonito. Vou fazer a colagem da tampa agora, tá bom? Então, ó, como vocês podem perceber, eu deixei um centímetro de cada lado de sobra do papel, tá bom? Com a mesma cola. Com a mesma cola aqui, ó. Sempre se preocupando em passar em todas as áreas, tá bem? E vem esticando com o pincel. Vejam que eu deixo sempre aquela borda de um centímetro, mais ou menos, pra poder colar o papel. Tá? E aí, não fica tanta cola pra fora, né? Pra gente evitar a marca de cola. Pôr um pouquinho mais. Se vazar um pouquinho, a gente limpa, não tem problema. Tá? Então, a gente aplica aqui. Vou marcar bem o centro do meu papel. Ó, esse excesso que ficou aqui, a gente já limpa. Tá? E do centro pras pontas, a gente vai levando com a espátula. Se vazar cola, como aconteceu aqui, a gente limpa a espátula e volta sobre o papel. Tá? O que não pode é ficar voltando com essa cola sobre o papel. A gente tem aqui, ó, todo coladinho. Tá? Então, aqui tá pronto. Agora, nós vamos passar pra fazer uma decoraçãozinha nas bordas. Eu vou pegar um pouquinho da minha tinta prata. E nós vamos fazer uma decoraçãozinha na borda das caixas, da caixa. Então, meninas, olha, com a tinta acrílica metal prata e um pincelzinho pituar, eu vou dar uma esfumaçadinha na borda aqui do nosso papel. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. E a gente vai vir com ela assim, ó, em toda a borda. Pode fazer movimento de barredura. É só pra dar uma metalizada aqui na borda. E vai dar um pouquinho de profundidade. E aqui, sobre tudo isso, a gente vai aplicar, vai colocar os apliques. Vai ficar bem bonito. Olha como esse metal dá uma iluminada. Olha só que lindo que fica. Então, essa aqui agora a gente reserva. Então, aqui, gente, os apliques que nós vamos usar, tá? Eu vou usar essas cantoneiras que são lindíssimas, né? Nós vamos trabalhar elas no vermelho. E vamos usar esse recorte aqui. Bem legal. Eu vou trabalhar agora pintando a tesoura, tá bom? Eu vou trabalhar com a tinta metal prata. Aproveitar que ela já tá aqui comigo. Eu vou colocar ela aqui na bandeja pra ficar mais fácil de visualizar. E vou dar batidinhas aqui na minha tesoura. Ela vai ficar toda metalizada. Vamos fazer duas vezes isso. Se não ficar legal, a gente faz uma terceira. Porque a gente quer uma cobertura bem perfeita. Apesar de que essa tinta é acrílica, ela dá uma boa cobertura. Então, aqui a gente já tem a tesoura bem pintadinha. E agora, eu vou trabalhar aqui o vermelho real, tá? E vou pintar toda a frase. Com uma esponjinha, o lado macio, a gente vai pegar um pouquinho da tinta vermelha, vai misturar aqui. E vamos começar a esponjar o nosso aplique. Eu vou até pertinho da tesoura. E preencho toda aqui a costura, olha. Vai ficando bem pintadinho. A gente pode fazer esse processo aqui duas vezes, tá? Passa uma de mão, aguardo a secagem e vamos passar uma segunda de mão. Pra ficar bem vermelhinho. Ele vai ficar bem fechadinho. Bate bem levinho sempre, pra que a gente mantenha esse marronzinho do corte do laser. Ele dá um efeito de sombra bem bonito. Tá? Por isso que a gente tá trabalhando aqui com a esponja. Pra que esse laser seja mantido e dê um efeito de sombra aqui na nossa peça. Olha. Então, esse aqui nós vamos deixar secando um pouquinho. Vamos pras cantoneiras. Eu vou trabalhar com quatro cantoneiras, tá? Vamos aplicar aqui o vermelho. Se vocês sentirem dificuldade de pintar, aqui eu tô segurando, né? Mas tem uma dica bem legal aqui que eu vou dar pra vocês. A gente pode pegar uma fita crepe. Um pedacinho dela aqui, ó. Corta um pedacinho. Enrola ela aqui e fixa. Em alguma bandejinha, em algum lugar que vocês queiram. Pode ser até um azulejo, tá? Um piso ou um azulejo. Você fixa ele lá. Na hora de pintar, ele não vai dançar. Não vai ficar pulando enquanto você tá batendo. Então, acho que ajuda bastante, né? Então, aqui nós estamos colando nossos apliques, tá? Vão pegando a colinha branca. Eu gosto de bater assim com o dedo, tá? Esse aqui é um manequim que a gente fez também pra agregar um pouquinho mais de valor à peça. Então, a gente segura aqui e posiciona no local que a gente quer e aplica. Tá, aqui eu coloquei esse pra dar um 2D, né? Dar uma levantada no manequim que eu tenho embaixo. Aqui no cantinho eu já apliquei as cantaneiras. Apliquei a nossa frase aqui, quem costura a alma cura. Com a nossa tesoura aqui. Ficou bem legal. Então, meninas, aqui tá a nossa peça finalizada. Nós fizemos essa peça aqui em parceria com a Litocarte, tá? Que é a empresa de papéis. Que fabrica esses papéis lindíssimos pra vocês. E que vocês podem encontrar aqui, olha o verso dele que lindo. Vocês podem encontrar aqui na Moção das Artes. Inclusive, todo o material que for usado aqui, vocês encontram aqui na loja. Essa frase que nós fizemos aqui na peça, ela foi criada nesse momento. Corro que tá subindo lá pra loja agora, tá? E foi feita pra essa peça especialmente. Tem tantas outras lindas como essa. Tem pra Moção das Artes também. Eu tô aqui na Moção das Artes dando aula pra vocês uma vez por mês pela Litocarte, tá? Entre em contato com a loja pra que vocês saibam as datas e os horários.